Olá menino, eu aqui de novo, José Ventura 98 na área, começando mais um vídeo para vocês e finalmente voltando aí galera, com os vídeos de pescaria já com mais de um mês aí que eu não posso ir de pescaria, né? por conta que os peixes não estavam batendo, não estavam na época boa para pescaria no mês de junho, e agora no mês de julho, estou faltando com as pescarias tomara que eu faça uma bela de uma pescaria hoje, né? pegando corral baiano, piau e outros tipos de peixe vou mostrar aqui o canto onde eu vou pescar para vocês bom galera, o canto vai ser esse o último pescaria que eu fiz foi aqui inclusive, o açúcar está secando muito rápido deixa isso aí, quando eu fiz esse canto aqui para pescar a água estava aqui nessa pedra ele não sangrou nesse ano, o inverno puro aqui não foi um verno muito forte e é por isso que ele está secando rápido hoje está ventando muito, talvez nem pareça peixe não está ventando assim, é ruim para pescaria que é pescador de anzal e sado bom, é isso aí, vou começar a pescaria, qualquer coisa que eu pegar eu volto com vocês tchama menina, olha, bom não, mel eu só tomo desse piau galera, olha que baita de piau, hein? piauzão bruto e quase no ferro, só está na na carninha mole que tem na boca dele, olha quase indo embora, hein? o bichão é bruto fiz a cerveja de milho demorou pelo menos umas meia hora para ele chegar apareceu o primeiro aí, olha pichão bruto tá aí galera, botei o bruto aí no baldo vê ele soltando desse piau galera que piau lindo, hein? a parte do rato dele ali está estragada acho que foi alguma traíra, tentou pegar ele eu acho que vai aparecer mais estou pescando aqui com isso com o camarão e com o milho camarão estão aqui, olha olha o tanto aí, olha e o milho é isso aqui galera, olha deixei de molhar aí na água, milho seco depois ficou bem molinho bom, esse aí eu vou tentar pegar mais e vou voltar com vocês aí aí gente, olha, saiu o segundo dessa vez foi um corropeduro mas conhecido aí como caratilapa em outros locais aí, olha, peixe bonito, né? parece um tilapa o famoso corropeduro ele não cresce muito só que ele cresce ainda mais do que esse aqui ainda o azul pegou quase no oito dele, olha faltou nada bom galera, agora eu vou soltar ele deixa ele ir embora, né? ter cuidado aqui derrubar o sol lá dentro da água é a boquinha dele pequenininha ele tem um dentinho também, olha fecha a sensação direitinho só que não não morde, não fere ninguém só tipo uma serrinha bom gente, até agora eu não peguei mais nada só aquele pião mesmo é aquele corropeduro que soltei, né? agora tá ali esperando alguma coisa só tá quente, mas o mesmo tempo tá frio porque tá ventando muito aqui é por isso que é difícil as pescarias uma vez que ela pega um ou dois como já peguei, né? mas é difícil a vista linda aí, olha o verde, o mato do açude o azul do céu o verde do sol aí galera, olha pareceu o terceiro dessa vez é um peixe sabão parece um tucunaré, né? aqui a gente chama de peixe sabão pial sabão não sei aí na região que vocês moram mas ele é apelidado por esses nomes por aqui um peixe muito bonito, né? parece muito tucunaré até a boca e olha o terceiro esse cara aí tá ficando boa tô esperando também aparecer corral baiano esse corral baiano tá difícil aparecer mas pra ser que apareça boa gente, agora eu vou soltar ele é um peixe que por aqui ninguém não consome muito, né? eu já comi várias vezes mas só que não gostei mas tem gente que gosta, né? e eu vou tá soltando ele agora foi pra vida é isso aí, eu vou ficar na tentativa aparecer mais de boboa que não seja aí tchau, menina aí, ó dessa vez é só uma traíra, galera traíra boa, hein? já dá um frito antes de tirar ela do anzol vou matar ela, porque não confio em traíra tem uma mordida que dói muito pra quem não nunca levou pra quem gosta de pescar traíra sempre tira o anzol da boca dela com alicato então o mato primeiro se não tiver alicato for tirado mesmo com as mãos porque é capaz dela de morder e a mordida não é nada bom ela fica segurando quando ela tá mordendo fica puxada uma vez arriscada de você perder muito sangue o denque dela é muito fino aí é bichona, né? bom, gente, a taíra tá aí matei ela veja que ela é do tamanho do piau só que piau é mais grosso, né? é gordo já taíra é mais fina só que a taíra tá gordinha também dois peixes bons aí pra frito o piau eu gosto dele ele frito bem seco porque o piau ele sendo frito ou cozido frito assim meio mole ele fica muito espinha já ele bem sequinho as espinhas quebram tudinho bom, gente como vocês viram aí não peguei mais nada, né? chegou a hora de encerrar o vídeo o que eu peguei foi esse piauzão aí bruto, né? e essa traíra e também os dois peixes que eu soltei o peixe sabão e o corropeduro pra mim, galera foi uma pescaria boa porque depois de um mês, né? e e tal que eu não pesquei que não saia vídeo de pescaria no canal mas hoje aí eu vi e graças a Deus é uma pescaria boa quatro peixes e dois soltos e lá e dois pra casa e aí vão ser fritos bom, amanhã talvez vou pescar em outro local tem um local aqui que eu tava olhando hoje de manhã que dá pra fazer uma pescaria boa de piau fazer uma serva lá fiz uma serva aqui, mas não deu boa, né? que pegou um piauzão desse tamanho só que é mais fundo e o piau não gosta muito ele gosta de água funda só que ele tem algum rato também e o piau gosta de estar em canto onde tem muita balzaria, né? balceiro ele não gosta de canto assim onde tem muita pasta ele é só aparecendo bom, é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram aí deixe seu like compartilhe com seus amigos comenta aí abaixo do vídeo se inscreva no canal que não é inscrito é isso aí tamo junto até o próximo vídeo tchau, meu menino tchau, tchau